Fala meus queridos e queridas, eu sou o Rádio e estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal E hoje um vídeo aqui de desgraças da vida mesmo E desgraça é ler esse Fallout 76 Eu tô quieto no meu canto, tô de boa ali Mas chega lá a Bethesda e fala como eu vou arruinar a vida dos jogadores de Fallout 76 O que eu vou fazer novamente para aparecer nas notícias das interwebs E vai lá e faz alguma bagaça, alguma merda Essa é a nossa Bethesda de hoje em dia Ô cara, eu temo por meu Elder Scrolls Mas enfim, eu tinha dispensado em não falar desse assunto antes Mas aí aconteceu outra coisa relacionada a esse assunto que a gente vai falar no vídeo Que me deixou mais bolado ainda O quesito hackers em Fallout 76 Fallout 76 está sendo dominado por essas pestes chamadas hackers no PC E cara, eles estão acabando com o jogo no nível assim que é bizarro, velho Como, cara? Tipo, uma empresa grande como a Bethesda não tem o mínimo de segurança em seus jogos É incrível Vamos falar dessa merda aqui dos hackers que estão acabando com o Fallout 76 E estão conseguindo roubar itens do inventário de pessoas que não estão fazendo nada no jogo Estão andando, dá para roubar os caras Está nesse nível, velho Vamos falar disso aqui que é muito louco Então antes de começar o vídeo Se inscreve no canal aí e me sigam lá no Instagram Eu vou anunciar aí agora qual vai ser o sorteio de final de ano que a gente vai fazer E vai ser realizado talvez no Instagram Mas que para participar do sorteio tem que estar lá no Instagram também Seguindo nós Então segue lá e vamos falar dessa desgraça Então, tudo começou num evento que teve aí de final de semana Em que Fallout 76 estava gratuito, né? Embora eu ache que não vale a pena nem você entrar no jogo estando gratuito por um final de semana Porque esse jogo é muito zoado Sim, de fato muita gente foi tentar conhecer o jogo e etc Porém, nesse final de semana fatídico, né? Um cara aí postou uma série de scripts de cheat que dá para você fazer dentro do jogo E que você podia spawnar itens Você podia digitar o código lá E ter o item que você quisesse dentro do jogo Isso daí lembra muito os jogos da Bethesda Como o próprio Fallout 4 Que tem isso daí Você pode fazer isso no jogo, né? Eles tem o que se chamam os comandos de console Que você acessa e você digita Você consegue invocar itens, fazer várias coisas Desbugar a quest É algo que está presente em jogos da Bethesda Te dá uma liberdade para modificar o seu jogo no PC, né? Mas que isso daí, né? Acontece porque você tem jogos da Bethesda que são single player Então você faz o que você quiser no seu jogo Digita o comando que você quiser Não precisa digitar comando para você ter qualquer item do jogo no seu inventário, etc E algo parecido ocorreu aqui no 76 Só que no 76, preciso lembrar que é um jogo online, né? Então é óbvio que isso vai quebrar o jogo Os caras estavam spawnando item lendário Então tipo, você não precisava mais fazer muita coisa Era só você spawnar os bagulhos Para poder conseguir ter dentro do jogo Claro, a Bethesda ia tomar providências, né? Ia possivelmente Eu não sei se fizeram ainda Porque eles são incompetentes demais com esse jogo Mas que iriam aí, né? Bani os jogadores que fizeram isso Tanto que tinha gente pegando uma conta, né? Já que estava gratuito, final de semana Ia lá, spawnava o item Mandava o item para uma outra conta E deixava para ver se iam conseguir rastrear o item Para poder ficar com o item ou não Enfim, isso daí já é o suficiente para dar uma ferrada no jogo, cara Eu nem preciso falar que teve vários jogos que foram destruídos Por hacks em níveis mais ou menos desse tipo, cara Como eu já falei aqui, cara Ragnarok com bots sofreu muito Grand Chase que tinha hacks de nível absurdo A nível de você conseguir item Que você comprava com dinheiro de verdade Então, Fallout já está no rumo da destruição total, né? Como se não bastasse, né? Os caras estavam no nível de invocar até coisas que tinha no Fallout 4 Isso daí significa que o Fallout 76 Simplesmente foi um jogo feito de qualquer jeito Ele não é um jogo que teve esforço Não teve muita mão de obra para ser feito Isso simplesmente porque ele foi feito e desenvolvido Em cima do Fallout 4 É como se fosse um mod, basicamente Os caras pegaram, criaram um mapa Colocaram um servidor Modificaram uma coisinha ou outra ali Para deixar o jogo como um online E tacou os players ali dentro Isso é basicamente o Fallout 76 Então, desse modo, assim como o Fallout 4 Os caras conseguiram, de alguma forma Um acesso de você usar esses scripts Para poder conseguir sumonar qualquer item, cara E estava num bagulho muito insano Porque além desses itens lendários aí Os caras estavam sumonando uma Pride Run, cara Aquelas navi lá da Brotherhood of Steel, velho Tipo, um bagulho gigante que aparecia no mapa, velho Parecia coisa de evento Tipo, que os caras vão lá, oficial, e adicionam, tá ligado? Só que eram os hackers fazendo isso Porque você podia sumonar isso aqui Num servidor online com todo mundo lá, mano O que era insano demais Muito bizarro isso aqui E aí, né, parece que a BDS ainda corrigiu Mas, mas Outra coisa está surgindo agora Nas Interrebs E é muito pior Porque aqui o cara se beneficia Beleza, dá uma estragada no jogo Porque o cara vai ficar forte Vai ficar com itens lendários Mas isso não é tão prejudicial Agora como está acontecendo Com os caras conseguindo Pegar item de inventário de outros jogadores Existem já vídeos mostrando esse Essa espécie de trapaça aí Ativa e funcionando dentro do jogo Está funcionando Agora eu não sei em qual nível isso está Porque eu não tenho jogado essa desgraça desse jogo Então eu não sei se é muita gente que está com esses hackers Mas, cara, isso é um absurdo Porque aí é onde o bagulho fica sério Você está jogando um jogo Você tem os seus itens no inventário Chega um cara lá do nada Você vê que seus itens simplesmente Desapareceram do inventário Mano, qualquer um vai ficar muito pistola Isso vai estragar a experiência geral É algo que a Bethesda tem que consertar O mais rápido possível Que ela puder Acontece que como funciona isso? Parece que também É uma espécie de comando Algum script Que roda dentro do jogo E que faz o jogador se comportar Como se fosse uma espécie de baú Ou seja, né Quando você mata algum inimigo no jogo Quando você abre algum baú Você abre e ele tem aquele menu Ali de itens, né E dentro daquele menu Tem as coisas ali Que está no Ou seja, no corpo de algum bicho Ou dentro do baú em si Isso daí simplesmente faz o cara Virar um baú Então você acessa o cara O inventário do cara E pega tudo de qualquer jeito, mano É isso O cara vira um baú Acontece É inacreditável É muito louco isso, velho Eu rio dessa parada Mas ao mesmo tempo eu fico muito triste, velho Porque se fosse eu Jogando esse jogo Feliz da vida Passeando com meus itenzinhos Luteados E os caras do nada Desaparecem com eles, velho É tristeza demais Parece que também, né Isso aí é um post no Reddit Vou deixar o link desse post O cara foi atualizando algumas coisas, né Mostrando vídeos disso funcionando Ele fala também que Dá pra, tipo Ativar esse hack Com 200 metros de distância do jogador Uma distância alta E detalhe Você não precisa nem Tá vendo o cara Então Se você tiver 200 metros de distância Eu não sei exatamente como isso funciona Se dá pra ver pelo nome Sei lá, velho Eu sei que dá pra você abrir o inventário De uma pessoa Você não vai saber Quem te roubou Você não vai saber Pra onde foram os seus itens E você vai perder tudo Com exceção Aí de itens keys Parece que os itens keys Você não perde Aqueles itens chaves do jogo Que você não consegue jogar no chão, sabe Que falam Acho que tem alguns itens Que são Itens necessários Essenciais Você não pode jogar no chão Simplesmente Se não bagaça o seu jogo Inclusive, né O cara que tá mostrando Esses hacks aí Como é que tá rolando A bagaça toda, né Ele falou que já foi Contatado pela Bethesda Que eles estão aí, né A par do problema E que querem Aí, né Resolver Esse problema Mas De acordo com Outro update Desse cara O hack Está oficialmente Ao vivo E não sei Quanto tempo Eles vão demorar Para poder Concluir Este hack Aí Que é Bizarro É absurdo demais Uma coisa É você ter um hack Que Você consegue Spawnar uns itens Sei lá Ou seja Duplicar itens Que já é ruim, né Que já pode atrapalhar A economia de alguns jogos Mas é diferente De você entrar lá No inventário De um jogador E roubar tudo Vale lembrar Que Fallout É um jogo pago Cara Então Muita gente Tá jogando ele Pagou Um preço, né Tudo bem Hoje Teve gente que pagou O preço completo No início Hoje você encontra Em qualquer feirinha Por um preço bem barato Que ninguém quer Nem Nem pintado de ouro Essa desgressa desse jogo Mas Pagaram, velho Tem gente que paga Tem gente que compra Por mais que é absurdo Que eu ache Compra a microtransação Do jogo Tem gente que Talvez vá comprar Ali o Fallout First Que eu já falei Aqui em outros vídeos Que é aquela espécie De expansão Que tem Algumas coisinhas A mais no extra Uma espécie de assinatura 40 contos De assinatura Caro pra caramba Tem toda essa galera Que Por mais Idiota que esse jogo seja Tem gente que tá pagando Tá colocando dinheiro Eu acho idiota Eu acho Cada um faz o que quiser Com o seu dinheiro Mas quem é idiota é Mas tem gente pagando Imagina, cara Você tá pagando Você assina o Fallout First Você pagou pelo jogo E você ainda tem que suportar Seus itens sumindo Você tem que suportar Pessoas spawnando coisas E vários outros detalhes, cara Que vale lembrar Que esses hacks Eles simplesmente não só Spawnam itens Eles simplesmente não só Invadem inventários Eles podem ter efeitos colaterais Que tá modificando Coisas que não eram Pra ser modificadas no jogo Por isso tem muita gente aí Que tá com o personagem bugado Fica todo distorcido O personagem Dá problemas estranhos Textura buga Acontece umas coisas Muito loucas Simplesmente por causa De efeito colateral Disso aí Pois é Vamos ver como A titia Betty Vai resolver isso aqui Eu acho que pra mim Ela já vai falar assim Gente Vamos fechar Fallout 76 Quem comprou Pode esperar A gente vai melhorar o jogo E lançar um jogo certo Ou simplesmente A gente vai fechar os servidores Vai acabar com o Fallout 76 E a gente vai dar pra você Querer pegar um lançamento nosso Pegar algum jogo da nossa loja Você que pagou Esse jogo E simplesmente Como pedido de desculpas Fallout 76 Não precisava mais existir Eles poderiam Podiam fechar Focar futuramente Aí se for ter Um outro Fallout E fazer direito Pra respeitar os seus fãs Mas Né Eu acho muito difícil Eles fazerem isso Simplesmente porque Por mais que esse jogo Seja mal visto Tem fã pagando Tem fã comprando Tem fã comprando Microtransação E Cara É um daqueles jogos Que teve um custo Barato de desenvolvimento Né Porque ele é quase Um mod de Fallout 4 Eles provavelmente Pegaram um ou outro Desenvolvedor ali E alocou rapidinho Pra fazer esse jogo Não devem ter Com o tratado Gente nova O único custo Que eles tem É de servidor E que agora Eles vão cobrir O custo de servidor Já cobrem o custo De servidor Porque tem microtransação Vai ter o Fallout 4 Que é assinatura Quem assina Já paga os custos De servidor Moleza Então pra eles É um negócio fácil Que tá dando dinheiro Por mais que eles Estão fazendo as merda Que eles estão fazendo Eles não tão muito Nem ligando pra isso Mas Infelizmente É um jogo Que vai ficar marcado Vé Tipo Ele lançou ano passado A gente tá quase em 2020 Faz mais de um ano Que esse jogo saiu E ele tá fazendo merda Palminhas doades Pra vocês E bem guys Esse aqui é o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não da notícia Porque a notícia Não é muito legal Então é nóis Muito obrigado Por a atenção de vocês Grande abraço Beijo no popô E fui